Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Bruna Matos, sócia fundadora da empresa Belive Assessoria e hoje eu vou estar gravando um vídeo para dar 10 dicas preciosas que uma organizadora de casamentos pode dar para você. Então a nossa dica número 1 seria, antes de você entrar em contato com qualquer fornecedor e fechar o contrato com ele, sempre procura nas redes sociais, então Facebook, Instagram e também no Reclame Aqui, se algum cliente deixou algo de ruim desse fornecedor, alguma crítica, alguma coisa assim. Por quê? Cliente insatisfeito sempre arranja algum jeito de deixar sua frustração registrada. Então entre no Instagram, veja os comentários, olha os comentários também no Facebook e no Reclame Aqui, que é super importante, para você ver realmente se vale a pena fechar um contrato com esse fornecedor. O fornecedor também precisa estar com as redes sociais atualizadas, então olha se ele posta as coisas, se está atualizado, veja quando que foi a última vez que ele postou alguma coisa nas redes sociais, leiam todos os comentários, tá? É muito importante você ver o que os ex-clientes, o pessoal que já foi cliente dele, acha sobre o serviço ou produto que ele oferece. Então essa foi nossa dica número 1, caso vocês tenham alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se você gostou dessa dica número 1, já deixa um like para a gente e se inscreva no nosso canal, que é Believe Assessoria em Casamentos, tá bom? Um beijo e espero que você tenha gostado dessa primeira dica. Tchau, tchau!